Então, eu comecei. Então, assim, antes da gente iniciar, bom dia para todos vocês, tá? Tiago, eu vi... Namastê! No seu trabalho, eu vi aqui que você enviou a arte, tá? Que ficou muito legal, certo? Agora, eu quero o conteúdo. Professora, mas eu mandei. Você mandou, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir assim. Tá aí, ó. Só abri em uma nova ginana, professora. Exatamente. Mandou para o link. Vamos lá. Professora, só a capa que saiu um pouquinho errado, mas... A capa saiu errado porque você faltou, né? Faltou você colocar o seu nome, né? Faltou colocar o... Ah, ó, tá aqui embaixo. Ficou aqui embaixo. É nessa parte que acabou ficando errado. Eu não consegui arrumar. Você não conseguiu arrumar? Não. Tá. Tudo bem. Dava menos espaço entre as palavras. Dava menos espaço entre as palavras. Não, mas não era isso. É porque, como o computador que eu tô usando, ele é um pouco ruim no Word, hoje, então, não mostra quantas páginas tem aí e não tem. Aí eu... Entendi. Rapaz. Mas vamos lá. Fala sobre o expressionismo abstrato que você ficou. O expressionismo abstrato é um movimento artístico, obviamente, e ele surgiu nos Estados Unidos entre a década de 40. Esse movimento juntou vários aspectos do expressionismo alemão e foi criando maneiras de, tipo, caracterizar ou se expressar nessa arte. Muito bem. Quando você quiser que eu vá descendo ou subindo, você vai falando, tá? Tá. O expressionismo abstrato, ele tem origem no período após a Segunda Guerra Mundial, ou a Primeira, eu não consegui achar algo sobre. Tá falando em Segunda Guerra Mundial. E numa época meio conturbada. O expressionismo abstrato é uma arte que surgiu, tipo, mesmo nos Estados Unidos, mesmo. e ele ofereceu um aspecto de pinturas diferenciadas. O expressionismo abstrato atingiu influência mundial e, em Nova Iorque, ele passa a ser um importante centro de arte do mundo. O expressionismo... Peraí, sobe um pouco, professora. Aí. O expressionismo abstrato já tinha sido usado na década de fim... na década de 20, para identificar pinturas do artista russo como... É... O Alice Kandish. Isso, o Alice Kandish. Mais pra frente, foi utilizado pelo escritor, filósofo e crítico estadunidense, Howard Rosenberg. O termo apareceu em seu artigo, Artistas Americanos do Action Paint, publicado em 1952 no jornal Art News. Meu prazer, deixa eu esperar um pouco. Foi assim que muito... que vários artistas... É... É... Calma aí. Foi assim que muitos artistas da corrente inovadora romperam com a arte tradicional de cavalete. focaram na criação artística, nas emoções e expressões humanas. Um dos maiores representantes do expressionismo abstrato norte-americano é o Jackson Pollock. É... O Jackson trabalhava com uma técnica que ficou conhecida como Action Paint, pintura de ação. e ele colocava imensas telas no chão e, sem objetivo... Fazia movimentos com pincel. Movimentos bruxos, né? Né? Uhum. E a tinta saia na tela e fazia um monte de risco. É aquela coisa, a gente já viu muito, né? Que eles... Ou jogavam a tela... Tem obras que são muito caras, milionárias, né? Aham, ou eles colocavam a tela... É um risco, dois riscos, três riscos. Então, é porque assim, dependia da maneira... É que eu não posso falar, imagina, você escutando uma música de... Uma... Uma música daquele... De... A gente escutou muito, meu Deus, lá no colégio. A gente ficava sempre ouvindo. Agora subiu da cabeça. E você vai... Como se fosse um maestro, sabe? E você vai de acordo, subindo, descendo com as suas pinceladas. E ele, o que é que ele fazia? Jogava várias, né? Porções, digamos assim, de tinta. Que isso é muito legal. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas é muito legal. Você pega a tela e coloca porções de cores variadas. E depois você vai com o pincel e trabalha. Além de... É igual o que a gente fez, professora, com o... Com o negócio do Beethoven, lá. Isso, com o Beethoven, exatamente. E aí a gente fechava os olhos e a... E também, eu assisto com um cara que, quando ele vai fazer alguma customização... Ele faz customizações. Sim. E quando ele vai fazer alguma customização meio diferente, ele quer usar alguma coisa diferente, ele pega um pedaço de papel, sulfite, não sei. Pega o spray e fica... E aperta. Vai criar, tipo, uma bolsinha de tinta. Sim. Aí ele vai e joga pra criar aquele efeito. É, respingar. Isso. Sabe como é que eu respingo, tá bem? Quando eu faço uma arte, às vezes eu quero respingo, eu pego a escovinha de dente. Eu já tenho até... Até nas minhas coisas... Ó! Pra não dizer que é mentira, tá vendo? Na minha caixa de... Aqui eu tenho vários, né? Eu tenho vários tamanhos. Meus pincéis... Caraca, Bruno! É! Os meus pincéis com vários tamanhos. Vários... É, ele é redondo, oval. Eu tenho vários de... É sintético, natural. Eu tenho vários isso aqui. E eu já tenho o meu próprio, né? Escovinha de dente que eu trabalho com isso. Tenho também aquelas esponjinhas, né? Eu comprei também umas esponjinhas superlegais. O que eu comprei que é legal também, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que eu trabalho também, que eu gosto de trabalhar com ela. Que dá pra gente fazer algumas coisas bem legais. É esse tipo de pincel aqui, ó. Ó! É como se fosse uma... Tá vendo que não é pincel? É um silicone. E tem vários modelos, ó. Tá? Ele pontinho. É legal. É legal que dá pra você fazer alguns... Alguns riscos, algumas coisas bem legais. Com isso aqui, ó. Eu tenho. Eu gosto muito. Ok, Tiago. Fala pra mim sobre as características da pintura. As principais características da pintura é a influência do existencialismo. Influência da vanguarda artística ou play. Da psicanálise também, né? É. Muito legal isso. A influência da vanguarda artística sobre o surrealismo, cubismo e futurismo. Isso. Ele tem o... O rompimento com a pintura tradicional. A liberdade artística. Subjetivismo. Improvisação e espontaneidade e subconsciência e pintura automática. Exatamente, gente. Exatamente, gente. É assim. É a influência da vanguarda artista europeia. O que que acontece? É como se você pegasse um pouquinho do surrealismo, né? Um pouquinho do cubismo onde trabalha o abstrato. As formas geométricas, perdão. As geométricas. O futurismo. Então, assim, e você mistura um pouquinho de cada e faz sua arte. A improvisação não é uma arte que você... Primeiro você vai desenhar, né? Fazer, digamos, um esboço, o molde, né? Pra depois você pintar. Não. Ela é espontânea. Vai se você tá naquele momento... É... Digamos assim, triste. Se o sujeito, você tá bem, mal. Se você tá bem, se você tá mal, exatamente. Aí mostra e faz as pinceladas do jeito que ele tá, né, professora? Aí aqui você colocou um pouquinho, né? Alguns artistas famosos, legal, do abstrato. E finalizou a sua atividade. Parabéns. Tá? Estou fechando a sua agora. E a gente vai entrar no do... Munhoso. Do Munhoso. Eu tenho que compartilhar essa tela aqui de novo. Vou fazer o novo compartilhamento, senão não entra pra vocês. Munhoso. Primeiro. É, Sati, todo mundo tá vendo o Munhoso? Sim. Bem bonito. Ele fez... Você tá me ouvindo, né? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Ele iniciou, ele fez uma capa, né? Super legal. Pode falar do seu minimalismo, Munhoso? Posso começar? Pode. Quando você quiser que eu mude de slide, você vai... Eu também tô pronto, tá? Tá bom. O minimalismo surgiu de minimal arts, que é um termo em inglês que basicamente significa algo reduzido, algo mais simplificado. E ele teve diversas influências, como no campo das artes visuais, no design, na música e também na própria tecnologia. Pode passar pro próximo. As principais características dele é o uso de poucos elementos pra formar o significado da obra em si. Tipo, ele usa uma técnica que... Tem várias técnicas e métodos que eles usam pra tentar reduzir a obra no seu... no mínimo possível que ela ainda tenha significado. Tem uma técnica que eu esqueci de anotar, mas é basicamente... É como uma escultura. Você pega um pedaço de barro, você vai moldando ela, você vai tirando as imperfeições até que ela fique do jeito que você quer. Pode passar, professora. Ele surgiu em Nova York em 1950, quando um grupo de artistas começaram a tentar usar poucos elementos pra fazer as suas obras. E a partir disso começaram a... é tipo, eles consolidar e criar um estilo próprio de arte. Porque não veio, tipo, um grupo de artistas que tinham o mesmo pensamento. Era cantos da arte diferente que cada um... dando no minimalismo. Os artistas começaram a utilizar formas geométricas, simples e puras, e simétricas pra tentar reduzir os objetos aos seus espectros. Apenas uma silhueta do que a obra realmente quer dizer. é como uma metalinguagem, que ela se comunica consigo mesmo. Ela só tem sentido através dela. Pode passar. Durante o século XX, houveram três grandes tendências que basicamente moldaram o minimalismo. Que foi o construtivismo, que surgiu em 1913, a vanguarda russa, que surgiu em 1980 e durou até 1930, mais ou menos. E o modernismo, que surgiu em 1990 e terminou em 1940, por aí. Aí ali no canto direito tem algumas obras de alguns artistas minimalistas. Legal, né? Pode passar, professora. Teve o minimalismo, teve uma frase principal que basicamente moldou o que ele é hoje. Que surgiu com Sol Leite, Frank Stella, Donald Judge e Robert Smithson. Que eles procuravam estudar as possibilidades estéticas a partir de estruturas bi ou tridimus dimensionais. A música minimalista veio principalmente de Lamont Young e ela pode ser tocada com literalmente só duas notas. Não é tipo duas notas e acabou. São duas notas da música inteira. A música inteira. Só que não é só repetitiva assim. Não, é. É diferente. Ele usa duas notas para criar uma composição única. E na literatura evita-se adverbios e prefere-se contextos do que ditar significados. Também tem o design, o desenho industrial que é... Qual o nome? Arte de rua e também arquitetura e entre outros. Pode passar, professora. Aí são os principais artistas. Esse e o próximo slide são os principais artistas que eu achei. Legal. Preciso falar deles ou não? Não. Se colocou aqui... Essas são algumas obras que eu... Essas são algumas obras que eu achei mais interessante. Tipo, dá para ver que são... Não tem... Ela tem um significado pelo próprio nome e formas que ela tem. Não é tipo como uma obra que representa, sei lá, uma floresta, assim... Uma natureza, né? Exatamente. Legal. E no canto inferior esquerdo, essa daí que é na parede, eu fui ver uma obra gigante. É tipo... Tem mais ou menos o tamanho de um piano que sai da parede e é muito... É algo majestoso ficar perto disso. É muito bonito, é bem polido o material com que é feito. Se não me engano, é um tipo de metal, mais ou menos. E esse daqui parece mais ou menos como se fosse um cesto. Sim. Esse daí eu não cheguei a ver muito, mas é tipo um cesto mesmo que dentro é todo feupudo. Aí também não dá para saber se é um trabalho manual, né? Pode até ser um trabalho... Dá para dar a impressão que é um belo trabalho manual. Né? Lindíssimo. Muito lindo. Professora, dá a impressão que isso solta. Aham. E dá para você abrir. É. É isso que eu também estou tendo essa mesma impressão. Muito legal. Muito legal. Aí, e sua arte? Eu ainda não fiz. Você ainda não fez, né? Na verdade eu fiz, só que ela é tão minimalista que não dá para ver. Por quê? É porque é minimalista. Eu reduzi ela ao espectro mínimo. Ah, engraçadinho. Eu pintei um átomo. Eu pintei um átomo de azul. Ok. Como é que você pintou um átomo de azul? Usou um pincel com apenas um fagulhete. Uhum. Meu Deus. Você me manda pelo WhatsApp, que eu amo... Eu amo suas artes. Você sabe disso. É, pelo WhatsApp não vai dar, mas eu vou tentar pelo e-mail. Tá. O WhatsApp não vai conseguir não mais? Mais? Por quê? É, o WhatsApp dele travou. O WhatsApp está com um problema. Eu fui meio que banido. Ah! Você vê que o cara é perigoso quando ele consegue ser banido do WhatsApp. Mas não é, tipo... Eu não sabia que era tão assim, mas aparentemente... Sabe aqueles aplicativos que você baixa para mudar a cor do WhatsApp, ouvir mensagens apagadas, essas coisas? Tem. Então, aparentemente, isso é crime dentro das leis do WhatsApp. Eu fui banido. Aparentemente. Porque eu usava isso. Aparentemente. Aparentemente. Não, você não pode usar. Eu fui banido para sempre. Depois de um tempo, eu vou recuperar meu número. Só não hackear, né, meu amigo? Ok, Nicolas. Você me mandou... E um aviso para o bispo, que o bispo também usa. Você pode perder seu número, bispo. Vai perder todos os seus contatos e mensagens. O meu não precisa compartilhar, não. Pois é, tira esse ótimo, tá? Foi, não. Precisa compartilhar, sim. Porque nós vamos... É por causa que o meu não ficou nada demais igual dos outros. Então, o que foi... Não, tudo bem. Mesmo que você tenha feito no outro... Cara, a gente... Deixa eu só falar uma coisa. Você fez no outro, ok? Nicolas, eu vi que faltou muita coisa. Como assim muita coisa, Bru? Vamos lá. Vamos lá. As caras pediram... Vamos lá. Tá. Quando a gente vai fazer uma capa, Nicolas, a gente presta atenção nisso aqui. Tá. A gente arruma também. A gente quer só... Não quer corpo, digamos que eu queira... Eu quero fazer uma coisa... Eu quero... Essa é a forma da BNT, Bru? Não, é não. É Arial, BNT. É Arial. Mas eu não quero da BNT. Eu quero uma capa legal, né? Aí eu vou colocar aqui, certo? Eu vou colocar o Nicolas, que é o nome do aluno, certo? Primeiro eu vou colocar nome, porque eu tenho que saber. Ou só mesmo o Nicolas mesmo. Na verdade, não é primeiro o tema. Aí lá embaixo... Não, mas ele pode... Não, ele pode... Não, ele pode... Não, ele pode colocar o nome dele, o nome da professora... Ele pode fazer... Aí depois pode começar o... Ele pode fazer isso, normalmente. Aqui também, arte conceitual, eu posso colocar assim também, para ficar bonitinho, uma coisa bem mais... Aqui embaixo... Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o que eu vou colocar... Aí, por que eu estou baixando aqui? Aí já estava, São Paulo. Aonde que estava? Ah, tá. Você colocou aqui. Então, vamos subir ele. Não, eu estava lá em cima. Quando que eu escrevi, estava na parte de cima. É, mas não está nem. Vamos subir ele, tá? A gente vai arrumar esse São Paulo aqui. Tá? Quando que eu escrevi, estava na parte de cima. Calma! Não, só estou falando mesmo. Comida, coisa do céu. Alô, alô. Então, assim. Fala. Eu já fiz uma capa, tá? Aqui eu vou colocar o nome da professora também. Certo? Eu posso colocar aqui. Eu vou colocar para cá também. Como eu vou aumentar igualmente o seu. O seu eu já tinha colocado o Arial 14. professora, professora também. Você tem que prestar atenção em tudo isso, Nicholas. Será para falar a verdade? Se fosse um negócio que dá para fazer em celular, eu ia sair muito bem. Mas em computador eu não entendo nada. Não. É que eu não coloquei o meu celular. É que eu não coloquei o meu celular. Dá para fazer sim. Aqui, olha, olha, gente. Olha, Nicolas. Nicolas, Nicolas, tem o Ode para celular. Nicolas, olha aqui. Eu nem sabia, mas beleza. Quer dizer assim, eu já mexi aqui, eu já coloquei o nome do colégio. Eu já coloquei o meu nome. Eu já coloquei o nome da professora. Eu já coloquei a arte conceitual que eu vou trabalhar, tá? Aqui, eu vou pegar essa palavra arte conceitual de novo. Eu vou colocar ela aqui. Vou aumentar, vou colocar aqui também, Arial. Eu gosto de trabalhar com Arial. Eu vou colocar ela 14, porque eu vou falar no Arial também. E vou falar no 12. Esse foi o seu trabalho todinho. Fala para mim. O que você fez? O que você estava pedindo? Estava pedindo... O país de origem, os principais artistas, o ano de criação, porque foi criada. Sim. E o Marte. Uma arte. Eu pedi também que você colocasse imagens no trabalho, característica, principalmente característica. Porque assim, a arte conceitual, eu tenho que saber as características. Como que eu vou fazer uma arte conceitual? Como que eu vou fazer uma arte... As características que eu coloquei, Pronto. Quais são as características? Saí do... Eu esqueci o nome da palavra, mas é tipo saí do normal. Não, mas não é isso só. Não tem só uma característica. São as características. Então, assim, a gente separa. Hoje, agora eu vou falar sobre arte conceitual. Então, aqui, é uma arte criada entre 60 e 70, tá? Na Europa, nos Estados Unidos. Essa arte não tem um padrão. Mais e mais voltada. Olha só. Mais e mais voltada. Para uma arte fora do normal. Ou seja, qualquer coisa que você pode fazer é uma arte conceitual. Não, não é assim que funciona. Qualquer coisa que você fizer não é uma arte conceitual. Ah, para você fazer uma arte conceitual. Qualquer coisa que você fizer, tipo... Eu estou dizendo assim, eu quis dizer... Não, mas você tem que... Uma coisa que você queira fazer uma arte. Não. Só que o mundo não considera essa arte... Nicolas, a arte conceitual é uma arte... A gente estudou sobre ele. Eu passei um slide. Eu dei uma aula toda. Se você tivesse ido no meu slide, tá? Assistindo aquela aula que eu dei sobre arte conceitual, você ia ver que, assim, não é só eu chegar e pintar qualquer coisa e dizer que isso aqui é arte. Não é isso. A arte conceitual é como se fosse um protesto. Aonde você está, digamos assim, jogando alguma coisa para que as pessoas reflitam sobre aquele assunto. E não, sinceramente, não teve mais nada. Isso aqui não é trabalho. Infelizmente, Nicolas, isso aqui você tem que entender o seguinte. Não é o primeiro ano que você está comigo. E lembra que eu falei para vocês? Mas, se hoje, hoje, se saírem do novo ideal e dizerem, se eu tive aula com a professora de arte, e se hoje eu saia sabendo fazer, montar um trabalho, sabendo fazer um trabalho, eu vou ficar muito feliz. que vocês aprenderam. Porque eu estou tentando passar isso. Hoje eu vi o Munhoso. Gente, sinceramente, nós tivemos apresentações, não só do Munhoso, como o do Renan. Deixa eu só voltar aqui. o Gabriel já começou, já está sabendo entender como que se faz um trabalho. e tentou, ele pesquisou, ele não colocou duas meias palavras e chegou aqui e disse que fez o trabalho, Nicolas. Então, assim, eu acho que você tem que ter mais... Eu também não. Você tem que... Oi, Nicolas. Eu também não. Mas, Nicolas, vê a diferença, Nicolas. O que foi pedido, vamos ser honestos com nós mesmos, né? O que foi pedido e o que você me trouxe. Né? Tá aqui. Instruções do trabalho. Todas as instruções eu fiz para você. Meu amor! Eu acho que eu só não coloquei as fotos. Meu amor, mas você tem que imaginar o seguinte. Você vai ter que fazer alguma coisa. Pensa bem. Você vai falar sobre o que é arte conceitual. Em outro slide, em um trabalho, ele tem que ter uma introdução, que é o que você vai começar a falar. Você já viu mais ou menos o que você vai passar para a gente. Você vai fazer um desenvolvimento e depois você vai fazer uma conclusão. Você, imagens, bastante imagens para que a gente, para que você fale daquela imagem, para que você fale daquela obra, para que você me mostre os artistas. Por exemplo, quem é o artista, fala para mim, principal, eu não vou dizer principal, eu vou dizer o criador mesmo, que chegou a criar esse evento, esse movimento. Eu coloquei aí, que era o Henry Fly. Oi, onde é que eu estou vendo aqui? Henry o quê? É na segunda parte. Henry Fly. Fly, sei lá. Para trás, para o lado esquerdo. Estou vendo aqui. Estou tentando ler isso aqui. Eu não conheço. Mas assim, meu amor, eu só estou querendo que você entenda. nós vimos também o trabalho do Thiago hoje. E o Thiago me apresentou bastante coisas. Ele me fez a obra dele. Ele trouxe para a gente o conceito da arte. Ele trouxe as características. Quando eu falo em características, eu quero, certamente, isso aqui. Olha aqui. Principais características. Estou separado. E aqui ele colocou, está vendo? A gente não está conseguindo ver. Não está conseguindo ver? Desculpa. É porque eu tenho que sempre estar compartilhando. Mesmo estando aberto. Ele colocou lá as principais características, né? Estilo e fases de movimento, está vendo? Isso aqui no outro você consegue. Ô, Prô, só uma pergunta. Fale, meu amor. A Sarah disse assim, a Sarah disse assim, que não é só eu desenhar e falar que é arte é conceitual. Mas se o cara fez fezes e colocou numa latinha e é considerado arte é conceitual, como assim? Ele não fez... Ali... Uma forma de pensar. Ali é uma forma de pensamento, né? Era para que as pessoas... Uma forma de pensar, Nicolas, que a arte vem do artista. Entendeu, Nicolas? Tinha um propósito. Tinha um propósito todo envolvido ali. Não era uma coisa de chegar e... Gente, menos de um minuto, tá? Eu vou só voltar aqui, ó. Eu já coloquei para vocês. Menos de um minuto nós temos. Ai, deixa eu ver se eu volto aqui rapidinho, se vai dar tempo, tá? Ó, museus, tá? Tá?